Estamos na cidade de Fartura, na divisa de São Paulo e Paraná. Aqui funciona a piscicultura cristalina, que faz desde a cria, engorda até o processamento de tilápias. A primeira fase começa aqui nestes tanques. O trabalho é feito em sistema de integração. Um terceirizado recebe toda a estrutura, ração, assistência técnica e cuida até que os alevinos cheguem aos dois meses, com uma média de 400 gramas. Depois da fase inicial, as tilápias vêm para este outro local, onde acontece a fase de engorda. Mas, antes de tudo, elas são vacinadas contra estreptococos para garantir a sanidade do produto final. A segunda fase ocorre numa represa do Rio Itararé. A piscicultura arrenda o espaço para a colocação da estrutura da União, ou seja, depois de passar por uma avaliação ambiental, paga pelo uso do rio. Hoje a gente está enfrentando uma série de questões que antes a gente não tinha tanto. Vem aparecendo o mexilhão dourado, que é uma espécie invasora, um mexilhão que fecha as paredes do tanque nosso. É uma questão que a gente teve que adaptar o manejo. Há uma série, algumas doenças que acabam acometendo a tilápia que a gente tem que estar atento sempre. Agora, isso com um manejo adequado, a gente consegue controlar. Depois de oito meses atingindo cerca de 900 gramas, as tilápias seguem para o frigorífico em caminhões como esses, que conservam o peixe. Pela indústria, passam cerca de 300 toneladas por mês, seguindo padrões que asseguram qualidade e rastreabilidade. Isso aqui é só uma amostra da produção brasileira que vem crescendo a cada ano. O Brasil já é o quarto maior produtor de tilápia do mundo. De 2005 a 2015, a produção aumentou 223%. E nesses últimos cinco anos, só cresceu ainda mais. Os números estão no anuário da piscicultura, produzido pela Peixe BR. No ano passado, o Brasil produziu 758 mil toneladas de peixes de cultivo. A tilápia representa 57% dessa fatia, crescendo a uma média de 8% ao ano. A atividade é nova na cadeia de proteína animal, mas já mostra potencial, inclusive, para exportação. O cenário é extremamente positivo porque é uma estrutura de produção já bem otimizada. Ou seja, a gente sabe todos os protocolos de produção. Nós temos material genético bom, nós temos rações de boa qualidade, processamentos e temos principalmente mercado. Além disso, é um commodity. Então, hoje nós temos um mercado externo. As exportações cresceram o ano passado 26%. Esse ano, praticamente, a gente deve dobrar as exportações brasileiras, principalmente para o mercado americano e outros mercados periféricos. Então, a atividade, ela hoje é uma boa atividade. Agora, tem um detalhe extremamente importante. É uma atividade que requer muito planejamento, requer um business plan bem estruturado, porque já não é atividade de amadorismo. É uma atividade de boa rentabilidade, é uma atividade que está em expansão, mas é uma atividade de custeio muito alto. Quem resiste é um peixinho frito, né? É uma delícia. E é por isso que a Associação Brasileira de Piscicultura está incentivando o consumidor a conhecer mais a tilápia. Com a campanha, eu como mais peixe. A campanha busca despertar o paladar do consumidor, que ainda é baixo. O consumo é de 3,5 kg por pessoa por ano. O peixe, ele dá dinheiro, mas é uma... Como toda cadeia, ela tem que saber trabalhar, tem que estar dentro do... Você tem que saber o manejo, saber os caminhos. Por falta, talvez, uma imaturidade ainda da nossa cadeia, a gente está tentando se regular ainda nesse sentido, né? Mas está faltando bastante tilápia nesse momento. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto